Boa tarde, queridos alunos, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Fizeram a atividade? Foi boa a atividade, não foi? Conseguiram fazer? Então, que essa semana que está iniciando, seja uma semana também abençoada por Deus. Antes de começar nossa aula, vamos fazer nosso checklist? Vamos ver se nós estamos com tudo certinho? Então, vamos lá! Primeira coisa, se nós formos para a rua, nós temos que ter o nosso álcool em gel. Então, álcool gel, ok! Usar sempre as nossas máscaras. Não podemos sair da rua sem essa máscara, jamais! Então, esse daqui é o nosso primeiro cuidado de prevenção quando nós estivermos na rua. Em casa, nossa higiene pessoal deve ser constante. Agora, vamos pegar os nossos materiais para nós fazermos nossa aula de hoje. O que nós vamos precisar? Vamos ver? Vamos ver? Lápis. Lápis. Apontador. Borracha. Minhas borrachas sumiram daqui, mas ó, acontece. Borracha. E um caderno. E um caderno. Então, isso. Esses são os nossos materiais que nós vamos usar hoje. Vamos lá? Então, estejam todos preparados para a nossa grande viagem. E essa semana nós vamos falar um pouquinho de língua portuguesa. Então, primeiro, neste barco nós temos o nosso calendário, para que nós não fiquemos fora do tempo. Então, que dia é hoje? Hoje é dia 28. 28 de setembro. Segunda-feira. Cadê segunda-feira? Ontem foi domingo. Então, vamos falar o dia de semana com a profe? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, a semana começa no domingo. Então, hoje é segunda-feira, dia 28. De qual mês? De setembro. Qual é o ano? 2020. Muito bem. Então, marca um x aí, tá bom? E no caderno. Agora, vocês vão pegar o caderno de vocês, para que nós possamos escrever o nome da nossa escola. Qual é o nome da escola que nós estudamos? Escola. Escola. Fênix. E que dia é hoje? A professora acabou de falar. Qual é o município? Curitiba. 28 de setembro de 2020. E como é que está o tempo na sua casa? Então, você pausa aí e vai desenhar como é que está o tempo aí na sua casa. Aqui na casa da profe, está nublado, mas está chovendo também um pouquinho. Então, quer dizer que nós estamos de dia, mas a nuvem está bem nublado. Muito bem. Muito bem. Parabéns para vocês. Então, como a professora falou, essa semana nós vamos falar um pouquinho de língua portuguesa. E a letrinha que nós vamos relembrar, porque nós já sabemos, é a letrinha D. Como que é o nome dessa letrinha? D. Qual que é o som? D. Então, vamos lá? Se eu colocar o D e o A, vou formar uma sílaba. E como é que eu vou falar? DÁ. Vou trocar o A e vou pôr o D. Vou pôr o E. Vai ficar D. Muito bem. E se eu trocar e colocar a vogal I? DI. Muito bem. E se eu colocar a vogal O? DO. Muito bem. E se eu colocar a vogal U? DU. Muito bem. Então, como é que nós vamos ler? DÁ. DÁ. DÊ. DI. DO. DU. Então, ó. Faz um biquinho, tá bom? Isso mesmo. Quais são as formas de escrita desta letra? Vamos treinar com a profe? Então, você pode parar o seu dedinho no vídeo agora, dá uma pausa e com o dedinho você vai passar por cima da letra D. E vai fazer o traçado da letra D, maiúscula, caixa alta. Letra D, minúscula, letra D, letra cursiva, letra maiúscula e a letra D, minúscula. Então, nós temos quatro tipos de letra, todas são as letras D. E agora, vamos ver quais são esses desenhos que nós temos aqui? Que desenho é esse? DA. DA-DO. Que imagem é essa? DE-DO. Aqui nós vemos a imagem de um homem que ele é muito famoso no Brasil. Ele é um ator e já trabalhou em vários filmes. O nome dele é DI-DI. Esse daqui você deve conhecer, ele é um DO-SE. E esse aqui é um DO-EN-DE. Então, se você ver aqui embaixo, todas as iniciais de todas as letras, todas as imagens estão aqui embaixo. O que começa com DA-DA-DO. Com DE-DE-DO. Com DI-DI-DI. Com DO-DO-SE. Com DU-DO-EN-DE. O que você vai fazer na sua casa? Você vai copiar no seu caderno os quatro tipos de letra ou recortar de jornais ou revistas. E vai desenhar cada um destas imagens e vai fazer as iniciais. DA-DE-DI-DO-DO. E vai tentar escrever as palavrinhas destas imagens aqui. Combinado? Então, para relembrar. Então, amanhã nós continuamos com língua portuguesa. Dê um pausa no seu vídeo e copia com a professora no seu caderninho. Um beijo bem grande no coração de cada um e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.